E aí rapaziada, tudo bem? Como estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para te convidar para mais uma aula de sociologia. O tema de hoje é sobre globalização econômica. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas a mais essa aula do Pré-Enem 2022. O Enem que está aí se aproximando e você, claro, se organizando e estudando muito para uma boa nota nas provas. Então partiu passar com sociologia. Eu sou o professor Clênio, estou aqui no estúdio da TVE em Porto Alegre, junto com a equipe técnica da TVE. Também conosco estão aqui as nossas intérpretes de Libras, a dona Suzana e a dona Lucinéia. Eu sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo a camiseta do projeto Pré-Enem, uso uma jaqueta preta, uma calça cinza. E comigo na organização, na produção destas aulas, está o nosso curador, o professor Jair São Paulo Bossa. E aqui estão os nossos contatos, se você quiser entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, mandar uma sugestão, sugerir uma crítica construtiva. Por favor, fique bem à vontade para nos contatar que nós iremos atender o seu pedido. Então vamos lá, mais uma aula de sociologia, aula de número 15, globalização econômica. Nós já estamos falando sobre globalização e hoje vamos dar esse enfoque um tanto mais econômico em nossa aula. Problematizando nossa aula, o que vai nos guiar nessa aula é a seguinte questão. A globalização promoveu uma série de avanços e melhorias técnicas em várias partes do mundo. É exato, a globalização nos trouxe muitos avanços técnicos. Nós usamos nossas roupas, nossos celulares, nossos fones, enfim, de várias partes do mundo. Isso nos favoreceu tecnologia, nos deu mais conforto. Por outro lado, as desigualdades sociais persistem e muitas vezes ocorrem movimentos contrários à globalização, fundamentados em regionalismos e xenofobias. A globalização, nós vamos ver nessa aula, que ela não foi homogênea, ela não foi igual. Alguns países se beneficiaram mais, outros menos, outros haviam mais a oferecer a globalização, outros nem tanto. Depende aí o país também, o que o país tinha oferecido, se é interessante ficar refém da globalização. Então, para os países desenvolvidos, a globalização é um grande negócio, é um grande negócio econômico, porque eles oferecem muita tecnologia e se instalaram em países com mão de obra mais barata, isso houve mais acúmulo de tecnologia ainda. Mas alguns países não ocorreu esse movimento. E nós temos um problema sério, que é a questão da xenofobia. Por exemplo, o Brexit na Inglaterra foi muito influenciado pela questão da xenofobia. A Europa tem esse problema muito grave, os Estados Unidos, os países que concentraram muita riqueza, é evidente que os povos menos favorecidos vão se deslocar para esses países. Aqui na própria América Latina, quando nós vemos países que se estabilizam economicamente, ocorre esse movimento imigratório. O que é importante, que é interessante, acho que não há problema nenhum, mas em alguns países ocorre essa questão da xenofobia. E os regionalismos, há umas resistências. É sempre dialético, pessoal, é dialético. Há um movimento, há uma tese, há uma antítese, há um movimento e há um contra-movimento. Então, em todos os setores da sociedade vai ocorrendo esse movimento dialético. A sociedade está em constante movimento. Não vamos pensar que tem-se a impressão que ela está parada, mas ela está sempre se movimentando, está sempre pensando em algumas coisas que estão acontecendo. Então, olha só, a globalização eliminou todas as formas de fronteiras? Será? Foi possível a implantação do pensamento único? Isso era um pensamento da globalização. Agora, todo mundo vai consumir o mesmo tipo de telefone. Todo mundo vai consumir o mesmo estilo de música. Todo mundo vai consumir a mesma roupa. Isso foi possível? Aconteceu isso? Quais são os grupos excluídos economicamente desse processo? Quem ficou fora disso? Que tem um movimento muito interessante que os tigres asiáticos fizeram com a globalização. China e os demais tigres asiáticos, a própria Índia, eles entram na globalização oferecendo mão de obra barata. E muitas empresas se deslocaram para lá na produção dos seus produtos. E o que os governos desses países deram conta? Que o lucro estava em oferecer tecnologia. E aí eles fazem um movimento, através da pesquisa, educação, por isso a importância da pesquisa, na educação, e aí eles fazem esse movimento e desenvolvem tecnologia. Tanto a China, que é um país que desenvolveu tecnologicamente hoje, Japão e demais tigres asiáticos, deixam de ser apenas oferecedores de mão de obra para passarem a oferecer tecnologia e assim muito mais lucro. Nós já vimos algumas definições, mas enfim, mais uma aqui. Globalização é o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial mediante os avanços técnicos dos setores de comunicação e de transportes. A comunicação foi um dos setores que mais avançou na globalização. Nós comentávamos em off agora aqui antes da aula, se quiséssemos saber nesse momento como está a guerra na Ucrânia, em qualquer parte do mundo, é algo verdadeiramente possível de se fazer. Fazer alguém intervir na nossa aula de outro país, é possível fazer. Então a globalização foi algo que avançou muito, a comunicação. A comunicação foi algo que avançou muito na globalização. E os transportes também. Por que os transportes? Porque é preciso circular mercadorias. É um novo período pós-feudal. Eu lembro lá quando os burgueses querem eliminar o feudalismo por causa das fronteiras físicas. Agora, novamente, esse é um dos fatores que avança e que precisou avançar, que é o setor de transportes. As mercadorias precisam circular em todas as partes do mundo. E esse processo intensificou-se com o advento da terceira Revolução Industrial, em que se observou um aumento nos fluxos internacionais de capitais, mercadorias, pessoas e informações. Isso é bem claro. Se você conseguiu viver um pouco desse período histórico, como as mercadorias, as pessoas. Hoje nós podemos comprar mercadoria de qualquer parte do mundo. E alguns dias está na nossa casa. Isso há 10 anos atrás era algo muito complicado. As próprias pessoas hoje... E por isso, olha, você que está na educação básica, enfim, o que você está fazendo, nós também, saber uma segunda, terceira língua, olha esse fluxo de pessoas aqui, interfere obrigatoriamente nós sabermos uma segunda língua. Muitas empresas já, na contratação, têm como dado uma segunda língua, já perguntam uma terceira língua. Então, olha, a importância nesse processo de globalização de nós dominarmos a lei do português. Então, por favor, vamos lá, vamos estudar de qualquer forma. Enquanto estivermos respirando, estaremos estudando. Algumas características da globalização. É um fenômeno de integração econômica, social e cultural de espaço geográfico em escala mundial. Ok. Acho que bem tranquilo. Resolvido isso aí, né? Assim, galera, alguns temas são mais acessíveis. Então, vamos nos aproveitar, nos apropriar deles, que certamente essas questões nós não podemos errar lá no Enem. Olha, outra característica. Intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, falei antes, proporcionado pelo avanço técnico na comunicação e nos transportes. A comunicação é algo importantíssimo, né? Nós não sabíamos, há um tempo atrás, saber as informações de outros lugares do mundo era bem mais dificultoso que hoje. Hoje é instantâneo. Nós sabemos as questões da Bolsa de Valor, as questões econômicas, é instantâneo o que está acontecendo no mundo afora. Consolidação do capital financeiro enquanto nova fase do sistema capitalista. Se nós observarmos, né? Os entornos das nossas cidades, principalmente as cidades maiores, sempre houve assim um entorno de muitas indústrias. E podemos observar que as indústrias, elas continuam, mas elas não estão avançando mais na escala que avançavam nos anos 80 e 90. Por quê? Hoje há uma exploração do capitalismo financeiro. O que as pessoas fazem? Os capitalistas, os grandes industriais, enfim, os donos de muito money, aplicam em países onde se torna mais rentável. E é muito mais rentável aplicar esse dinheiro e ficar girando com esse dinheiro, às vezes, do que imobilizar numa indústria, etc. que poderia e que dará lucro a mais longo prazo. Então, o capitalismo financeiro é uma nova fase bem recente, bem latente da globalização. Por isso que nós vemos o dólar oscilando de um país para outro. Onde há interesse em investimentos, os caras colocam o dinheiro lá, o juro está mais alto, o retiro. E assim, o chamado mercado especulativo. As empresas transnacionais e o mercado são dois dos principais agentes desse novo cenário. Turma, aqui, empresas transnacionais e multinacionais, elas basicamente se equivalem, para não haver confusão. Pense em multinacional, assim como algumas diferenças, mas alguns autores até conceituam como muito próximas as empresas transnacionais das multinacionais, que são as quais estão em muitos países, mantêm um padrão de qualidade, mantêm unidade em muitos países, etc. Então, essas empresas, agora, na globalização, são chamadas de transnacionais, e o mercado são os principais agentes desse novo cenário. O mercado é essa mão invisível lá do Adam Smith, onde está a lei da oferta e procura. Isso que o Adam Smith preconizava. Os preços sobem onde há muita procura, quando a oferta os preços baixam. Essa é a base do liberalismo econômico, lá do John Luke, a mão invisível do mercado. Aí nós temos os blocos econômicos, também na globalização. Lembre-se que nós já discutimos na última aula que o que vai acontecendo. A globalização é algo que limita o poder do Estado, porque as decisões agora são globais. Então, o Estado fica um pouco mais frágil. E a criação dos blocos econômicos é um fator de favorecimento, de empoderamento dos Estados. a discussão, a compra, a venda por meio de um bloco econômico empodera aquele bloco do que um país sozinho. Lembre-se, o Trump tentou fazer isso. O Trump tentou quebrar a globalização, porque é muito mais fácil negociar direto com o país do que com o bloco econômico. O bloco econômico se protege, é um poder. Então, é um fator na globalização para esse empoderamento do Estado, os blocos econômicos. Também, olha, a dispersão das etapas das cadeias produtivas. Ou seja, o produto é pensado num país, ele é impresso em outro, é feito em outro, é distribuído em outro. Então, as cadeias produtivas, para os mais conservadores, digamos assim, por exemplo, se nós pegarmos a questão dos instrumentos musicais, quando era made in USA, era feito do início ao fim nos Estados Unidos. Made in Japão, made in Inglaterra, todo o processo, toda a cadeia produtiva era feita naquele país. Hoje, não. As etapas são... Os instrumentos são pensados em um país, feitos em outro, feitos em vários, até feitos em dois, três países. Então, há essa dispersão das etapas de produção. Surgimento e ampla atuação das empresas transnacionais, as multinacionais, essas empresas transnacionais. E aí, essa conexão com o liberalismo, com o neoliberalismo, com o neoliberalismo, a globalização. Essas grandes empresas transnacionais, elas precisam se instalar, enfim, elas têm vontade de se instalar em países, mas em que setores elas vão atuar, porque muitos desses setores, há empresas estatais com mercados interessantes. E, por isso, o neoliberalismo, essa proposta de o Estado sair da economia, e, então, geralmente, a maioria das vezes, são essas empresas transnacionais que compram essas empresas as quais o Estado gerenciava, que eram as empresas estatais. Por isso, toda essa corrente privatista que a América Latina está passando, muito a ver com isso, com as empresas transnacionais e com o neoliberalismo. A padronização técnica da produção e também do consumo, uma produção técnica, um produto, teoricamente, um produto que nós comprarmos na Índia, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, de uma empresa transnacional, ele, teoricamente, tem a mesma qualidade. Essa é a proposta. E também a padronização do consumo, que é aquilo que eu discuto lá no início da nossa problema. Isso aconteceu? Será que aconteceu? Me parece que o consumo está fazendo alguns dribles nessa padronização, o que é interessante, essa questão da pluralidade. Olha só, o uso da tecnologia nos processos produtivos, avançou muito a tecnologia, coisas que anos atrás eram muito manufaturadas, hoje é tudo por maquinafatura. E aí há também uma teoria que fala que essas questões repetitivas é justamente para a máquina fazer. Nós, seres humanos, somos feitos para pensar. Não haveria necessidade de algo repetitivo o ser humano fazer. O robô, na fabricação de automóveis, faz esse processo e com muito mais segurança do que um ser humano. Nós somos feitos para criar. Nosso poder de criação. Aí entra a história do Nietzsche. Também a chamada Revolução Verde, que foi a questão da mecanização da agricultura. Esse termo Revolução Verde, que é muito simpático para desmatar, porque principalmente a questão da produção da soja, dava-se a impressão de que essa Revolução Verde, os campos estavam verdes, claro, verdes de soja, mas para plantar a soja foi ocorrer um enorme desmatamento nos anos 80, que foi a mecanização da agricultura, a chamada Revolução Verde, um processo econômico da globalização. Os blocos econômicos que nós já falamos, o crescimento das migrações, das imigrações, isso é visível, nós passamos pelas ruas, há pessoas de outros países, isso é bacana, essa interculturalidade, as pessoas se deslocando ao mundo todo, isso é um fator, uma facilitação da globalização. No próprio Mercosul, o nosso trânsito nos países do Mercosul se tornou muito fácil, muito mais acessível do que era há alguns anos atrás. E também defendiu-se de forma desigual pelos territórios, os blocos econômicos e a globalização, nós já comentamos antes, ela não foi homogênea, de acordo com seus interesses, alguns países não interessavam e aí ela acabou não se difundindo em alguns países. Olha as fases da globalização, a primeira fase, as grandes navegações, a primeira Revolução Industrial, a segunda fase, meado do século XIX, o final da Segunda Guerra Mundial, terceira fase, final da Segunda Guerra Mundial, 45, e aí a queda do Muro do Belém, aqui ela se intensifica muito a partir de 1990, dá essa impressão agora que o mundo virou um só, então a partir de 1990, há um avanço bem intenso da globalização, e a quarta fase, teve início a partir da década de 1990, que eu estava falando, e corresponde ao atual estágio da globalização. Então lembre-se, basicamente, quatro fases da globalização. Olha só, a globalização também é um processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas de todo o mundo. Ok, isso é algo já dominado por nós. Através dela, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais sem restrições ideológicas. E que podemos ver por esse mapa, olha, o mundo todo interligado através de produtos das transnacionais. E isso, para você que vai entrar no ensino superior, é muito bacana, porque essa integração também pode ser intelectual, também pode ser educacional. Nós podemos participar de grupos de pesquisas de outras partes do mundo. Isso também avançou. nós podemos participar de eventos em outros lugares do mundo. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras, que muito agorizado e do ensino superior, viajou o mundo todo conhecendo, pesquisando, estudando. Então, vejam que há aspectos bem importantes que a globalização trouxe. Claro, aqui, essas transnacionais fortes acabam, muitas vezes, ocasionando problemas nas empresas nacionais que não têm tanto poder de fogo. Vantagens da globalização. Propagação das informações do conhecimento. Superação das barreiras físicas. Bastante. Por exemplo, falando-se de Mercosul, ainda poderia ser mais, mas ocorreu um avanço, claro. Inovações no campo das ciências e da tecnologia. Muito. Nós vimos agora com a pandemia, esse avanço, essa troca de informações entre pesquisadores e todos os países. Isso foi legal. Ampliação do alcance dos mercados internacionais. Aí favoreceu, novamente, as transnacionais, as grandes empresas. Com o fim dessas barreiras físicas, a superação das barreiras físicas, as transnacionais têm seus favorecimentos. Globalização e neoliberalismo. Aí está, falavam antes, esse link, essa junção da globalização e o neoliberalismo, em que o Estado, através da globalização e do neoliberalismo, uma política em que o Estado se retira da economia. Lembro lá do Estado do bem-estar social, em que o Estado garantiria as condições de emprego pleno, saúde, educação, aposentadoria, direitos, o Estado do bem-estar social considera esses direitos inegociáveis para o ser humano. Já o neoliberalismo, o Estado se retira disso. E aí a iniciativa privada que ocupa esse espaço para os menos favorecidos tem ocasionado problemas. Pessoas que não têm acesso a condições a essas propostas neoliberais acabam sendo excluídas do mercado. Desvantagens da globalização. Padronização do consumo. Nós discutimos já. As leis de mercado, a mão invisível, os governos não intervêm mais no mercado. A lei da oferta e procura. E aí muitas vezes essa lei da oferta, essa mão não é tão invisível assim e causa problemas. Não incorpora todos os territórios da mesma forma e intensidade. Muitos países não foram, digamos assim, beneficiados pela globalização de informação, de transportes, ou mão de obra, ou tecnologia, enfim, ela não foi homogênea. Concentração de renda, a pobreza e o desemprego aumentou, aumentou com a globalização, há uma concentração de renda dessas transnacionais. Processo de homogeneização cultural. Nós discutimos que há uma resistência a isso, mas ela propõe isso. Capitalismo único destino, principalmente com a queda do Muro do Belém. Processos fundamentalistas. Esses processos fundamentalistas são processos de resistência a esse pensamento único, essas leis de mercado, etc. E dilapidação do meio ambiente. Esse é um processo seríssimo em relação ao meio ambiente, essa voracidade neoliberal em relação ao meio ambiente. E essa questão do subemprego. Nós vemos aqui pela charge o que está acontecendo, o que vem ocorrendo com a questão, principalmente, do subemprego, subemprego, em que o Estado garante muitas poucas condições e as pessoas ficam jogadas ao subemprego. Havia esse mito de que a globalização resolveria tudo, esse processo não vai ocorrendo, o capital estrangeiro, enfim, essa combinação de possibilidade de lucros. Já falamos sobre a velocidade da informação, aqui nós só reforçando o fim do Estado ou a delimitação do poder do Estado, o pensamento único, os Estados enfraquecidos e esses blocos transnacionais, esses blocos econômicos que ocorrem com a globalização. Aqui tem a charge que fala a mão invisível do mercado em crise. Sempre nós servimos Estado burguês. Essa mão invisível é aquilo que nós colocávamos antes. Em momentos de crise, na crise de 29, em momentos de crise, quem intervém é o Estado. Então, essa mão invisível enquanto a economia está dando lucro. e quando há problemas, o Estado é chamado a repor, a voltar a fazer a economia crescer. Nós temos aqui o nosso exemplo do nosso bloco regional, nesse processo de integração aduaneira, livre comércio, mercado comum. Nós temos o Mercosul, que nos diz muito a respeito. Ele começa com o Simón Bolívar, na Carta da Jamaica, em 1815. Já há essa intenção de unificar a América Latina num bloco só. ele retoma a partir da redemocratização nos anos 80 entre Brasil e Argentina, que tem o início. Depois, no protocolo do Ushuaia, em 98, é firmado o Mercosul, que faz parte de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E, desde 2012, a Venezuela também faz parte do Mercosul. A globalização tem alguns desafios pela frente, essas fronteiras que nós colocamos antes. Vai ocorrer o fim dessas fronteiras, essa tão cobiçada mobilidade. Os refugiados, esse processo de xenofobia, o que vão fazer com tantos refugiados? A globalização une e separa mercados, ela faz esse processo. Aqui, algo importante. Os países de língua portuguesa, nesse processo de globalização, acabaram se unificando. A reforma autográfica de 2016 vem desse processo aqui da globalização, que é da comunidade dos países de língua portuguesa. E um dos debates importantes que a globalização trouxe, ou por uma outra globalização, como fala o Milton Santos, é o Fórum Social Mundial Um Outro Mundo é Possível, que teve origem aqui em Porto Alegre em 2001, se deslocou a outros países, Índia, etc. e agora voltou a Porto Alegre. E é isso que o Milton Santos também questiona. Uma outra globalização, outro mundo, também é possível. globalizado, mas mais humano, que volte mais para o ser humano, para a nossa humanização. Certo? Aí está, portanto, algumas questões, alguns fundamentos para instigar você a pesquisar mais sobre essa questão do pensamento único, do consumo, das transnacionais, da xenofobia, o desemprego, essas questões, o neoliberalismo, essas questões que transitam o mundo da globalização. indo para o final da nossa aula, eu trago aqui uma questão do Enem de 2015. Olha só. Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global, embora esse seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é, olha só, aquilo que nós falávamos antes na aula, a criação de uniões aduaneiras, não. Difusão de padrões culturais, segundo o texto, é importante, mas de acordo com o texto, não. A letra D, depois a gente volta, supressão das barreiras para comercialização, também é importante. Organização de regras nas relações internacionais, sim, mas por isso é importante prestar atenção no texto. Olha, esses obstáculos técnicos, o que eram? Melhoria na infraestrutura de transportes. Lembra o que eu frisei bastante antes lá no início da aula, a comunicação e os transportes, as mercadorias poderem transitar em todo o mundo. Ele cita aqui, olha, seu ponto focal e sua característica mais óbvia em relação à economia, na eliminação de obstáculos técnicos, e aí entra a questão do transporte de mercadorias ao mundo todo. Fechando, a globalização é o novo nome do imperialismo e o gosto médio é uma peste, é muito pior do que o mau gosto, Ariano Suassuna. Um grande abraço, meu camarada, um prazer, um privilégio e te convido para nos seguir e até a próxima aula. Tchau.